vídeo ao vivo justamente porque ele depois já vai sair postado, agora são 6h23 da manhã, se vocês veem que eu não tô mentindo 6h23 da manhã, acho que vocês não vão conseguir ver, mas enfim, cheguei cedo, hoje cheguei 6 horas aqui na casa do voo e da avó justamente pra fazer o acompanhamento do remédio aqui do voo, da avó, a avó tá dormindo, o voo também tá deitado dormindo e ontem a gente fez uma live, nossa tem gente acordada aí, eu pensei que ia ter zero pessoas na live, apareceu uma pessoa já, duas pessoas olha que legal, o pessoal acorda cedo, o pessoal que acompanha nosso canal acorda cedo viu, quem que tá por aí, dá um alô pra gente ontem a gente fez a última live do ano né, ontem lá com o vovô tá, realmente, naquele perfil assim, de fazer live a noite, contar uma piadinha tudo mais e tal, foi a última do ano, mas hoje, oi, tudo bem Tereza, olha, 4 pessoas, 6 pessoas, como é que vocês acordaram bem cedo? Só que pra quem não conhece a nossa história pessoal, hoje eu vim aqui pra contar a nossa história, como tudo aconteceu nesses 5 meses, se vocês quiserem ouvir e relembrar também as emoções com a gente, vocês vão ver como tudo foi incrível né eu fiz uma recapitulação ontem de tudo que aconteceu, da forma que as coisas aconteceram, justamente por conta das críticas de não ter medo de encarar as críticas, não ter medo de encarar o que tá acontecendo, bom dia Val, tudo bem? 11 pessoas aqui, eu não tô nem acreditando, Gustavo Oliveira tá na área também, 13 pessoas, 6 horas da manhã meu povo vocês tão acordando já? Bom dia, muita luz, o caminho de cada um de vocês, bom dia, bom dia, bom dia bom, vamos lá, em julho, dia 4 de julho, foi o dia que o vídeo da pinga, lá no fundo lá, né, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo da pinga o vô falando assim, o Caio, me leva lá pra comprar uma pinga? Eu vou, pinga? Pra que pinga, vô? E isso já fazia em, foi em julho desse ano, né, 2021, em julho de 2020, em plena pandemia, o vô teve o sexto infarto dele, em julho de 2020 em julho de 2020, quando ele fez o procedimento, né, de colocar o cateterismo no coração vamos recapitular, pra gente começar a... a história opa, o leitão de Dumont, de Dumont não, de Brodowski ó, o leitão tá na área aí, cara, o leitão trouxe umas cestas básicas aí pra gente obrigado, viu, querido, ajudou demais, hein, a cooperativa lá que vocês estão junto bom dia, Marcos, tudo bem? bom, pessoal, hoje eu vou recapitular pra vocês aí, como é que foi a história toda, né, então, vamos lá o vô fez o procedimento em 2020, em dezembro é... obrigado, Tereza, obrigado, queridos, bom dia, bom dia, bom dia em... ele não tomou mais pinga, realmente, o vô não tomou mais cachacha, ele não tomava mais, né em janeiro de 2021, janeiro desse ano, o vô começou a sentir dor no coração de novo começou a sentir dor no coração de novo, aí a gente percebendo que ele tava ruim e tudo mais e tal só que, assim, não tem condição da gente levar ele num hospital porque eu vou explicar pra vocês quando ele foi em 2020 no hospital, ele ficou 13 dias na Santa Casa de Araraquara ele ficou 13 dias, nesses 13 dias, pessoal, ele não comeu, ele não bebeu tiveram que começar a amarrar ele lá, porque ele arrancava todas as agulhas do braço a sonda que colocaram nele, ele arrancava tudo de uma vez, aí machucava porque lá ele saia arrancando, assim, sabe? aí machucava tudo, por dentro, veia ele fez o regaço, fez o regaço lá na Santa Casa de Araraquara as, tipo assim, regaços, tipo, das enfermeiras falaram, esse véio é aterrorizante era em época de pandemia, não poderia ter acompanhante dentro da UTI não poderia, eu votava na UTI solicitaram, pelo amor de Deus precisa de um acompanhante que esse véio, não tem jeito teve que ficar acompanhante no segundo dia já teve que ficar acompanhante ó, ele acordou ele acordou, olha que legal eu já vim pra dar os remédios das 6 horas pra ele, porque lá pra 7 e meia ele vai tomar uns remédios fitoterápicos, naturais que são separados um do outro, então peraí, deixa eu já aproveitar que ele acordou e já pegar ele na emoção ali, ó depois a gente já conversa aqui mais um pouquinho mas peraí, deixa eu aproveitar que ele tá ali no embado no embado, vovô ele vai se surpreender comigo aqui deixa eu até virar a câmera pra lá pra vocês verem cara, 50 pessoas na live 6 horas da manhã eu não tô acreditando não esse povo acorda muito cedo bom dia, bom dia, bom dia bom, aí continuando, né pessoal aí ele não tomava mais pinga, né depois de todos esses procedimentos essas lutas nossas aí ele não tomava mais pinga em, 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 em julho agora ele fez o vídeo, ele relembrou da pinga eu queria comprar uma cachaça mas pra que cachaça, vovô? pra pôr no remédio pra tomar, pra pôr no remédio e tomar não sei o que tem esse vídeo ficou muito engraçado o pessoal começou a achar que o vovô queria pôr pinga no remédio esse vídeo foi o vídeo que trouxe pra gente aí 3 milhões de seguidores na outra rede social e a gente começou a fazer a nossa história foi a partir desse vídeo o vovô, em julho ele não bom dia, bom dia, bom dia ele não ouvia ele não ouvia e isso era uma coisa era uma dificuldade visível, né de ele não ouvir eu já vou fazer isso já vou até pôr o aparelho nele aqui esperando ele chegar já vou pôr o aparelho nele ele não ouvia então começou-se nas redes sociais logo na primeira semana que estourou eu inventei de fazer um pix online ali, é, um pix, né uma chave pix pra doação de qualquer tipo de quantidade de valor pra que a gente comprasse o aparelho auditivo pro vovô cara, em um dia eu consegui 3 mil reais em um dia só que aí chegou a noite em um dia isso daí foi de manhã a noite já tinha 3 mil reais na minha conta chegou a noite eu falei assim gente estou cancelando isso eu apaguei o vídeo eu apaguei o vídeo tudo e me retratei falei assim estou cancelando cancelando essa questão de pix eu não acho certo vocês me dão dinheiro oi vovô oi 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 escuta oi vovô olha a carinha dele você já veio pra cá eu já vovô mas por causa do que? ah eu ta olha olha o remedinho dele vem cá vamos por o aparelho vem cá vem cá espera deixa eu tomar café pra mim tá bom vocês viram a carinha dele gente vocês viram a felicidade dele anda ai gente nossa sente o aparelho aí a dona vovó já tem um copo aqui já tem então está tudo bem como é maravilhosa olha o tanto de café que ele põe gente ele deve ter umas 200 ml de café nossa está friminho vai vai ok 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 ai ó ok 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 Bom dia, bom dia, bom dia Gente, então Aí esse vídeo Eu esqueci, eu ia comprar pão Pô, eu acabei esquecendo, gente Ué, culpa minha, às vezes ele poderia até comer um pãozinho Tem que ficar de olho Na hora que ele arremessa esses negócios aí Porque vocês sabem, né? O arremesso dele ali, ó Você já tomou café? Já, opa Cara, 119 pessoas ao vivo com a gente 6 horas da manhã Que legal, que bacana Gente, bem-vindos, viu? Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos A todos aí Então, pessoal, aí o que aconteceu? Esse vídeo estourou, né? E aí eu fiz a vaquinha E aí eu me retratei com o pessoal Pois não, eu não vou fazer essa vaquinha, não O que é que eu vou fazer, Caio? Ô, vô Hoje É o último dia do ano, hoje Hoje tá mais tranquilo, viu? Hoje tá mais tranquilo Hoje Tá bem mais tranquilo Quer que eu vou comprar pão? Quer que eu vou comprar pão? Não? É impressão minha É impressão minha Ou você tá melhor? Melhorei Melhorou, vô? Melhorou Então Deixa eu te explicar pra você Sabe aqueles remédios que eu tô te dando? Sabe aquele monte de comprimido Que eu tô te dando Aquele monte de comprimido Não tem nada de remédio naquilo É tudo erva Tudo coisa boa Principalmente, ó Tem erva ali Que é boa pro seu intestino Porque Porque o vô Toma muito remédio pro coração Não toma? Aqueles comprimidos que eu dou lá Eles dão uma regenerada Por dentro Dá uma Você ganha vida Você ganha mais vida E, ó Ontem foi o primeiro dia Olha o jeito que o vô tá bom Vamos ver, né? Vamos ver, né, vô? Vamos ver Vamos ver Tá bom? É E daqui a pouquinho Eu vou lá comprar um pão pro vô, tá? Pra mim quero Quem quer pão? Graças a Deus Graças a Deus, né? Ó Eu posso te falar Daqui pra frente Vai melhorar muito mais Vamos ver Vamos ver Vem, eu tô vendo Vem, eu tô vendo, vô E atenção Eu tô com vontade de comer Não aceita Não aceita Não aceita, é Não aceita E eu vou comer Vai empurrar Não como Então Esses remédios naturais É pra ajudar Aceitar Vai melhorar Eu sei, cara Eu sei Tá bom Se Deus quiser Faz tempo Faz tempo Ó Faz mais de um mês já Mais Mas a gente vai resolver isso, viu? Não tem vontade de comer Nada, nada, nada Não, a gente vai resolver tudo isso Eu não sei como Com uma bolachinha Mas aí vem Para realmente Para poder tomar Realmente Ó Mas vai melhorar Vai melhorar bastante É Oi Eu não sei O que vai acontecer Com o livro Não, ó Ô Ô Vovô Ó Ó Vamos Vamos começar A pensar Uma coisa Juntos Ó Outro dia Eu fui lá No hospital Das clínicas Em São Em Ribeirão Preto Sabe Em Ribeirão Preto? No hospital Das clínicas Eu fui lá Outro dia Você lembra Que eu ia lá Fazer meu tratamento De alergia Eu ia lá Todo mês Eu ia lá Para Ribeirão Por causa da alergia O tratamento Que eu fazia lá Ah Eu não sabia Que seria Não dá senso Você lembra Que o voo Já foi comigo Lá Algumas vezes? Eu não sei Eu não lembro Não lembra muito? Certo Tudo bem Eu fui dar Um retorno médico Lá No hospital Das clínicas E fui lá Fazer alguns Alguns acompanhamentos De rotina mesmo Mas está tudo bem Sabe Só que chegando lá Chegando lá No hospital Eu vi Umas crianças Tudo pequenininhas Sabe Tinha criança Que não tinha abraço Não tinha abraço Tinha outras crianças Que não enxergavam Nossa Tinha outras crianças Que não andavam Não tinha perna Tinha outras crianças Tudo tortinha Tudo tortinha assim Sabe Com deficiência grave Tinha criança Piquititica Com câncer Já veio com câncer Já Nossa Tinha criança De tudo quanto é jeito Sabe Tinha criança Que não comia Que só comia Por equipamento Sabe Põe equipamento Assim E comia E aí Olhando tudo aquilo Tudo aquilo Olhando bem Tudo aquilo É difícil É difícil Você olhar O sofrimento Daquelas crianças E são crianças E são crianças Que não fizeram mal Para ninguém Sabe Não merecia Vamos dizer Não merecia aquilo Não fez mal Para ninguém Mas já Veio Com diversas Complicações Para o mundo Só que aí Eu lembro De uma coisa Quando eu Acordo de manhã Quando eu vou Acordar de manhã Vamos agradecer Vamos agradecer Que a gente tem braço Que a gente tem olho Ó A gente enxerga Agradecer Que o nosso ouvido Está funcionando bem A gente tem ouvido Agradecer Que a gente respira Normal Não precisa de aparelho Para respirar Para comer Nós conseguimos Mastigar Ó Tem dente Para mastigar Come normal Pela boca Tem perna Para andar Isso é muito bom A gente sempre Agradecer Você entende? Eu sei Que é difícil Eu sei Que eu também Tenho os meus problemas Você está por Na rua Coloquei Coloquei Eu também Tenho os meus problemas O vovô Também tem Os seus problemas Eu sei Eu sei o quanto Está difícil Para vocês Também está difícil Para mim Está difícil Para a avó Está difícil Para todo mundo Só que você não Concorda comigo Se a gente só Ficar pensando Pensando sempre No problema E lembrando Do problema A tendência Não é piorar? Não é importante A gente olhar Para o lado E ver Por exemplo Essas crianças O sofrimento Delas E a gente olhar Para dentro De nós E agradecer A vida Que a gente tem O quanto Deus é generoso O vovô tem 84 anos Eu tenho só 30 Mas o vovô tem 84 Olha só 84 anos Você já imagina Você já imagina 84 anos Chegou Graças a Deus Você enxerga Você tem os movimentos Do braço Da perna Você toma banho Sozinho Você não faz cocô Você não faz cocô Nem xixi nas calças Você faz tudo certinho Toma banho sozinho Olha só Dá as coisas A gente É porque É porque deu Eu sei Mas olha aqui Você concorda comigo? Você concorda comigo? Concordo Olha aqui Se a gente ficar Só pensando no problema Pensando no problema Pensando no problema A gente vai esquecer De primeiramente A gente vai esquecer De agradecer Né? Tem que agradecer a Deus Né, vovô? Então Oi, Pati Eu sempre tive isso comigo O que, vovô? Nunca quis ficar rico Isso, vovô Nunca quis isso aí, viu, Caio? Eu sei E de grande Eu tô terminando Tá vendo? Nunca me interessou Nada, nada, nada Nada, nada Minha vida Acabado Não 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 Dinheiro, né, vovô? Isso aí, meu lindo Grato A Deus, Caio Deus me ajudou bastante Eu sei É Deus me ajudou Ó Deus não te ajudou bastante Deus te ajuda Até hoje Porque Deus é maravilhoso Deus é poderoso Piedoso E ó Ele tá aqui com você Tá aqui com você Firme e forte Com 84 anos Tá falando assim Vamos, seu Anésio Vamos vencer junto Deus tá aqui Vamos, seu Anésio Força, meu guerreiro Por quê? Sabe por quê? Deus confia muito em você Ele confia demais em você Ele confia demais em você É, cara Não é de verdade Não é, não é, vovô Não é não Olha, então eu nunca pensei em riqueza Não Sempre que Deus me deu Foi sempre bom Bom, né? Foi sempre bom Graças a Deus O que eu quis fazer Eu fiz Você fez Então Isso não é um motivo Isso não é motivo Pra você agradecer Tudo o que eu fiz Foi todas as pessoas Que eu ajudei Tudo quanto me Criei meus filhos Eu sempre pensava neles E sempre ajudei eles Era pra dar o bom dia Amém, amém Então quer dizer Que eu não posso reclamar da minha vida Eu sei Eu vou E eu me preparei também Então Então Então, ó Vamos fazer uma coisa juntos Vamos fazer uma coisa Ó É assim, ó É o seguinte Todo dia de manhã Todo dia de manhã E todo dia Todo dia À noite Antes de dormir E logo que a gente acordar Nós dois juntos A gente vai fazer um Pai Nosso Uma Ave Maria E a gente vai agradecer A Deus É Mas eu sempre agradeço Isso É pra agradecer a Deus Que Ele me ajudou Nunca deixei Deus pra trás Muito bom Não Não Por que, vó? Se Deus tá me ajudando Prazer em tudo Porque Ele me deixando Não 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 pode Tem que agradecer Graças a Deus Amém Graças a Deus Graças a Deus Isso aí, meu vô Agora você vê A riqueza Olha só Cheio de alimentos Né, vô A riqueza Aquilo ali é riqueza Aquilo ali é riqueza Alimento E eu vou Mais ainda A gente tá podendo Doar alimento Pra muitas pessoas Então Outra coisa Coisas Que a gente dá Pra ajudar Pra ajudar Você vê o tanto De benção Que a gente tá tendo Na vida Não, não, não Não é motivo Pra agradecer Então Agora O que eu te falo É isso O que você vê Naquele quarto ali Que tá junto Com o rico Aquilo lá Eu considero A maior riqueza A maior riqueza Que a gente tem É o alimento É isso mesmo, vô É Não só o alimento Né Mas também a saúde Perfeito Olha a saúde Que a gente tem Ô Caio Vem aqui Tudo que a gente Quer Tem Tudo que a gente Quer Se eu precisa De uma coisa Ou o outro Precisa Tem Aí Pega Aí O que você quer Mais Fala pra mim O que você quer Eu não sei Não há necessidade De querer mais Não É isso aí Não Não há necessidade Não há necessidade Continuar a vidinha Da gente Fazendo tudo Que você pode fazer Tudo direitinho Não deixar ninguém Pra trás E tu Não precisar mais nada Pra que mais Pra que mais Exatamente Que a gente Que a gente Tem tudo A limpeza Amém É Isso aí Eu considero Eu considero Estimais Eu sei Uma limpeza Medonha Eu sei Ó Recebi Olha o quanto Deus Me ajuda Olha o quanto Deus Te ajuda Não é Olha o quanto Deus Me ajuda Muito Então Tem que agradecer Tá tudo bem Tá tudo bem Mas tudo bem Mas tudo bem Isso Ó Esse daí Agora você acertou mesmo Esse daí é o pensamento Tá tudo bem Não tá tudo bem Então toca aqui Ó Toca aqui É isso aí Meu garoto Tudo bem Tudo bem Vô Esse é o pensamento Vô Tá tudo bem A avó Tomada banho Cheirosinha Linda Opa 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 200 pessoas Caramba 200 pessoas Aqui com a gente Ah Esse aí Né É O que aconteceu Com o outro Ele caiu da cama Coitado O que aconteceu Oi O que foi Por que você levantou Tão cedo assim Eu tava com Muita saudade De você Foi um mentira Palhaque É sério Olha Ó Né Seis horas Eu tava lá no portão Seis horas Ô dona Tem pão duro Olha Pão duro Vamos ver Ai deixa eu levar Pra ela Que eu tô morrendo De fome Vamos ver Puxa Não tem nada Tocando 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 Boa As visitinhas Perfeita Ai Toca aqui Vô Aí Muito bom Gostei Gostei Hoje é o último dia do ano Vamos fazer as visitinhas Vô Beleza Da tarde Da tarde Então nós vamos na cozinha Lá O senhor Falei Ó Vô Ó Olha aqui Vô Vô Ó Pra avó Ela tem muita comida Pra fazer aqui Hoje Hoje não dá pra sair Não Não é Não dá mesmo Hoje Pra ir na Araraquara Hoje Até pra mim Vai ficar complicado Não dá O cara também vai sair O cara também vai sair Explica Não dá A gente Eu vou Eu vou Hoje Nós ajudamos a fazer a comida Não Nós ajudamos Hoje 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 na parte da tarde Eu já tenho uns compromissos também Do que? Lá em Araraquara Lá em Araraquara Deu o que? Então Talvez o Gabriel Dá pra te levar O Gabriel Mas vamos deixar Araraquara Pra semana que vem O tio Maurício Foi viajar Não vai dar pra ir No tio Maurício Na Eliana É Ele foi viajar Foi viajar Foi Por Paraná Por Paraná É Tem parente lá Tem vó Ó o vô É a mãe dela A mãe dela tem parente lá? A mãe da Eliana mora lá Ah a mãe da Eliana mora lá? Isso Mas não tá certo aí lá É ué Eles foram lá Viu Deus abençoe É Então tá vendo Pra gente ir para Araraquara Já não dá pra ir É Entendeu? Mas aqui em Rincão Dá pra gente ir agora de manhã Né? Perfeitamente Ó Mas ó É muito cedo Agora né Não Não tem que ser E a hora mais ou menos Foi Da oito e nove horas Isso 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 mesmo Não pode então Você vir na casa dos outros Aí não Não Só aqueles que vêm De boas festas Aí pode Hã? Aqueles que vêm De boas festas Aí eles podem Em seis horas O vô Amanhã O pessoal Vêm pedir boas festas É É Nem bala Pra dar pra eles O que que nós vamos fazer aí? Não tem o seu barzinho Pra ter O meu barzinho Tem uma coisa lá Mas o meu vinho É O bom é dar bala É bala Uma balinha Não dá dinheiro Não Bala é melhor De comprar bala Pra deixar aí De moitada Pra os crianças Então Deixar moitada Deixar moitada Né? Pode E amanhã Então tem É churrasco Que vai ter amanhã Churrasco É churrasco? É amanhã Churrasco Gostoso Tudo bem Tudo bem Tudo bem Você vai até oito Muito bom Graças a Deus Tá dando tudo certo Né? É Ó Ó O que que você vai usar? Eu vou junto Tá feio? Quem, mãe? Eu Você tem que comprar umas coisas pra tua avó Opa Comprar um saco de cartão Do grande Eu compro, ó aqui Comprou? É Mas compra mais um depois Uma marina Pequeninha? É Ah, não Pequeninha não dá É Ela comprou lá É, não, não Nós comprou mais um saco Mais um saco grande E acabou E vê que mais Que que eu disse Que ela fez aí Nós compra Tá bom? Amém, vô Beleza Tá combinado Já comprou arroz Feijão, tudo? Já comprou, vó Foi buscar onde? Não Não tem ali Não tem Tem, tem Tem que irendo ali Um pouquinho de garroio De cada um Não Não sei isso Tem arroz Então, ó Dez vezes As coisas aí Que vai comprar Dez vezes Que vai comprar Vai e compra Um saco de cartão Do grande É Isso mesmo, vô Beleza Tá combinadíssimo Tá bom? Tá combinado? Combinado Então, ó Vamos pensar um negócio junto Ó Comigo Pensa comigo Ó Tá tudo bem, né? Tá tudo bem Tá? Tá tudo bem Tendo saúde Tendo uma dispensa Cheia de alimentos A gente pode Ajudar outras pessoas Fazer doação Pra outras pessoas Não pode esquecer De comprar bala Então Não pode esquecer De comprar bala As crianças É, mas vou falar Deurei bastante Deurei Graças a Deus E, ó Um dia só Um dia Que o vô Tomou os medicamentos Naturais Ó Olha Olha como que o vô Tá hoje Tá muito bem Né? Tá muito Que Deus abençoe, vô Que a gente consiga vencer Mais esse momento Junto Não, não Não, daqui a pouco Vai tomar outros Daqui a pouco Agora não Ó Ó Ó Ó Mas lembra de uma coisa Sempre lembra Ó Não pode esquecer Tá tudo bem Não é macaco a 17 não Não pode esquecer Está tudo bem Tem saúde, tem alimento Tem tudo Tem tudo Deus está dando as bênçãos As bênçãos de Deus O que nós queremos mais? O que nós queremos mais? Fala O que nós queremos mais? Graças a Deus, pessoal E está tudo bem Esse é o pensamento, gente Esse é o pensamento Oi? Agora é sete horas Está cedo, hein? Que bênção, né, avô? Sete horas ainda E, avô Não vamos esquecer de agradecer, né? Vamos agradecer todo dia, junto E, ó E está tudo bem Tudo bem Isso aí, meu marido Mas vai vencer junto Esse momento seu Emocional Essa tristeza Essa angústia É, não tem que apanhar um pouquinho mais E o papo ali Como é que me serve com a febre da uva? Não precisa Está tranquilo A febre da uva Ninguém chupa o uva Está tranquilo Está lindo Está preocupado com a uva Pode tomar chupar Está tranquilo Olha aí, quer chupar? Olha Chupa, olha Chupa Olha a uva Chupa Por que o café dele está tudo aí no copo? Ele vai tomar os outros canais Deixa ela na geladeira, Elza Deixa ela na geladeira, Elza Chupa Ele não quer chupar? Chupa Olha que bonitinho Olha que gatinho Depois vai pôr, irmão Com o quê? Depois Não pode misturar aqui, não Depois Essa aqui vai estragando Não pode misturar, não Gente, muitas orações positivas Gente, muitas orações A uva deu para nós chupar, né? Opa! Vem bastante uva ainda por cima Boa Bastante A uva deu, né? Deu Para nós chupar? Deu e sobrou Deu e sobrou, irmão Bastante Graças a Deus Oração, pessoal Muita oração Pensamento positivo Que o voo vai ficar bem Ele vai se recuperar Não tenham dúvida disso É, gente Eu não sei de noite Eu estou na cama Lembro que tem uma pessoa Por aqui para lá de visitar E não lembro agora quem é Como é que é essa história? Isso é loucura Loucura Lembro que tem alguém para visitar Mas não lembro quem é Bom dia, gente Bom dia, pessoas do coração Bom dia a todos vocês Vocês estão vendo, pessoal Como é que é a luta A luta diária A luta através do convencimento Da conversa Ontem à noite mesmo O voo teve uma crise A avó estava presente Ele deu um xingo em mim, rapaz Falou assim, ó Eu não vou tomar mais nenhum remédio Chega Chega Ficou brabão, hein Ficou brabão A hora que eu estava fazendo café Para ele ontem à noite Ficou uma onça Ficou uma onça Eu não vou tomar Chega Você quer me matar, rapaz Você quer me matar Aí eu fui Eu conversei Aí eu conversei Falei com ele Tranquilo Expliquei Ai, gente Foi na arte do convencimento Na arte da conversa Sabe Foi aos pouquinhos, gente Aos pouquinhos Fui explicando para ele Que ele ia ficar bem Explicando para ele Que ia dar tudo certo E aí ele acabou Se convencendo Aí ele pegou e foi deitar Aí ele estava deitado lá Depois, né? Vem com uma brecha Se não é ele que faz Se não é ele que faz Eu vou pôr o áudio aqui, pessoal Vou pôr o microfone Só um minutinho Aí, gente Eu estava aqui na cozinha Terminando as coisas Terminando as coisas E tal Aqui do avô Ele lá na cama já Ele me gritou Ô, Caio Ô, Caio Aí eu fui lá Aí ele Ô, Caio Não fica bravo comigo Ô, Caio Não briga comigo, Caio Não fica bravo comigo É ele que está brigando, né? É ele que está brigando, né? Ninguém está bravo comigo Eu falei assim Eu sou velho, Caio Eu não entendo das coisas Eu sou velho, Caio Não fica bravo comigo Aí eu falei Não, avô Eu não estou bravo com você, avô Eu quero o seu bem, uai Eu quero te ajudar, uai Não tem jeito Eu quero te ajudar Aí ele Tudo bem, tudo bem Fica com Deus Vai descansar Ai, gente É muito fofura E a avó, gente A avó é que aguentou A avó é que aguentou Muitas coisas aí Mas está aqui firme e forte De vez em quando Eu compro até uma Uma lingerie diferente Vai começar? Estou brincando Já cedo Estou brincando Estou brincando Tudo bem Quando ela vir A Nete vai me avisar Ah, já avisou A Nete vai me avisar Quando ela vir Está muito bem Rua A Nete Que o tolinho está tão ruim Assim Tão ruim por quê? O tolinho teve infarte É, mas já está bom Foi dar para o Ribeirão Fez o que tinha que fazer Já está bom E ela Teve não sei o que Ela caiu Um tombo Acho que já fez duas operações Parece E Mas não Não está Não está boa Como era, né? Ó Por isso, ó Que eu vou explicar Para vocês dois Eu vou explicar O avó Vocês estão bons Só que se cair Ah, não presta mais Não presta mais Para Deus Então Então Para de subir Em telhado É, mas que cada conversa Que ele tem Ah Se for preciso subir Eu subo Não sobe Então você vai ver Se eu não subo Não desafia Não desafia Para de subir Em pé de árvore Em pé de árvore Em pé de árvore Em pé de árvore Até secou Para você não subir mais, né? O pé da fruta Até secou Para você não subir mais lá O pé de fruta De fruta do conde Secou 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 nada Secou Está sequinho Sequinho Nada, Zô O pé de fruta Do conde Então Mas não secou, não Ah, não 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 O que é aquilo lá, então? Não tem uma foia nele? Mas vai dar Vai dar? Vai Certeza? Certeza Faz mais de dois meses Está assim E ele acha que ainda vai brotar Vai Mas tem cabimento? Eu acho que vai também Não vai, filho Eu acho que vai brotar Ah, vai Quando brotar A galinha cria dente Então eu vou pegar Uma serra Só dar uma serradinha Lá num caíno Lá Para ver se está verde Se estiver verde É porque está bom Então Vamos lá ver? Não, calma Não precisa ser agora, não Mas eu Só mesmo Quem não entende Para olhar o pé de fruta Daquele que está Dois meses Que está lá assim Até mais, acho Ó Ó Eu vou lá ver Pera aí E não Fica aí E não dá uma foinha? Ô, Caio Pelo amor de Deus Pera aí Eu vou te botar os galhos Que é para cortar Eu sei qual que é Pera aí, hein Pera aí Não é aí Ai, 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 ai Ai, ai, ai Não, não, não. Mãe, ai mãe, ai mãe, opa, opa, vai chegar na roca, vai chegar na roca, vai chegar na roca, põe, você acertou, viu, acertou, tá sequinho, deixa o avô falar para você, fala para a vó, Olá, lavou? Vamos aí. Secinho. Secinho. Vamos lá, Adésio. A árvore, quando ela vai brotar, ela acaba de cair. As folhas já estão soltando muitas folhinhas novas. No ano passado, fez assim. Então, já era para ter brotado. Então, já era há muito tempo. Se ela não brotou, porque ela está tudo seca, porque ela vai secar, porque ela secou. Ah, outra coisa que eu queria falar para você. Porque, ó, aquele espal que você pôs lá em volta da árvore, aquele espal que você pôs assim e encapou com repela, aquele espal está tudo cheio de cupim. Precisa matar, porque senão vai vir aqui para dentro. Ah, e quer dizer que agora que você veio falar, você sabia de quando? Não, outro dia que eu vi. Eu estava ali, em volta ali, esperando a minha mãe pegar para a missa. Nossa, mas o que que é isso? Aí comecei a olhar bem. Aí mostrei para o Maurício e falei, mas é cupim, mãe. É cupim. Ele tem um remédio aí, que tem que diluir na água. Eu vou esperar ele voltar, para ele ver quanto que põe, para nós jogar lá. Nem que for com aquele coisinho de espirrar assim, para matar, porque senão, ou é que lá vai emprestear, filho. É, gente, não é fácil não, viu? Ai, também não é difícil. A Mariana está acordada, a Ellen está acordada, a pai... Vó, eu vou falar um negócio para vocês. Você não vai acreditar. Sabe que horas são que agora? Olha lá no relógio. 7 e pouco, 7 e 10, 7 e 15. 7 e 12. 7 e 12. Saúde! 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 Saúde, amém. Perto de mim não tem ninguém. Chuta quantas pessoas estão assistindo a gente agora, ao vivo? 700. Nossa, foi alto também, 7 horas da manhã, né? Um pouquinho mais baixo. Do jeito que você está falando. Mas tem um monte. 500? Quase lá. Menos? Pouco menos. 400. 440 pessoas. Ao vivo com a gente, 7 horas da manhã. Coitados. Acordou tudo cedo para ver. Dois velhos malucos. Eu não sou maluca. Não sou maluca. E por que que ele morreu aí? Tem que ser um dia. 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 Não precisa ser um dia. Olha que deu uma carga de frutas. Esse... 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 Esse tempo aí. Não foi? Já faz mais de dois meses que ele parou de cair as folhas. E... E... E ficou seco lá. Hum. Imagina. Quando a árvore vai se brotar. Nunca acabou de cair as folhas. Ele já tá sortando. Os brotinhos. Essa daí acabou de cair as folhas. E nada. Ele soltar no fim. E nada. Ele soltar no fim. Porque secou. Não. Foi. Foi. Realmente. Foi. Secou. Vai ter que cortar e secou. É. É. Saúde porquinho. É. 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 Bom. Vou saber o que eu vou fazer. Quanto que é o menino da laranja? É seis. Seis? Eu não tinha trocado ontem. Eu vivi. Eu vivi. E ontem a vida tinha ido no mercado. Eu falei. Ó. Um real você tem? Tem. Mas caiu. Tem dó, né? Dó. Você. Dando. Você dando. Tem que dar uns cinquenta. Tem reais. Pra pagar tudo. Não dá nada não, avô. Comprei mais no trem, tá? Comprei mais duas latas. Tá chegando já duas latas no trem. Também. Já tô providenciando o seu andador. Também. Pra você ter um andador aqui pra se apoiar. Tô já procurando os tapetes. Tapetes. É. Antiderrapantes. Pra gente colocar na casa toda. Só tapete antiderrapante. Tá bom? Vai ter tapete antiderrapante pela casa toda. Será que o velho anelho vai deixar? Vai. Vai deixar. É. Aquela. Aquele suporte que foi colocado lá no banheiro. Aquele suporte que foi colocado lá no banheiro. Pra você lá. Puxar. Quando você for cagar. Fazer o velho xixi. Fazer o velho xixi. Desculpa. Fala direito aí menino. Você tá vendo? Todo mundo assistindo. Você fica falando desse jeito. Coisa feia. Vem ligar essa coisa aqui pra mim. O senhor também. O vô. O vô. Vem cá. Vem cá. Antes de você deitar lá. Vamos tomar os outros remédios naturais. Naturais. Da manhã. Põe ele. O canetão de café tá aqui ó. Também acho que já tá esfriando. Vem cá ó. Senta ali ó. Vem cá. Ó. Aqui vou ó. Aí você deita lá. Você fica bem ó. Ó. Vem cá. Vem cá ó. Vem cá ó. Cronha. 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 Fala assim não vô. Começa a ouvir com esses palavrão. Pelo amor de Deus. Vem cá. É triste isso aqui? Não só. Oi. Cronha. Três? De manhã é três. É três. É. Essa senhora vai começar a dormir e vai dormir até. Até a hora que eu tiver acordado. É. É tudo natural vô. Não tem nada. Pode ter acordado. Mas não sei. É erva. É multivitamínico. É multivitamínico. Não é remédio. Não é remédio entendeu. É natural. Eu sei. Eu sei. Mas pra ele é. É que é muito comprimido ó pessoal ó. Erva de São João. Pra ele é. Ele toma duas de manhã e duas antes de dormir. É. Ansiodoron. Ansiodoron é pra ansiedade, pra emocional. É como se fosse um antidepressivo natural. É ansiodoron. Ansiodoron. E diário multivitamines. Dois de manhã e dois da noite também. E essas coisas vão ajudar muito o vovô. Deixa eu ver na hora que ele for jogar lá. Você não vai cair no chão. Ele faz o arremesso lá ó. Tem que ficar de olho assim. Na hora que ele for fazer o arremesso. Ó o arremesso. Ó. O arremesso. O arremesso. Ó. 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 Pra começo de conversa eu vou. Vô. Vô. Vê se tem a minha roupa. Esses comprimidos. São todos naturais. Tá bom. Aí pessoal. Olha que legal. De manhã. Umas 9 horas da manhã. Umas 9 horas da manhã ali ó. Óleo de coco ó. Um comprimido de óleo de coco. E oliveira. Erva de oliveira ó. Em cápsula. Óleo de coco. Duas. Duas de manhã e duas à tarde. Aí ele toma duas dessa e uma dessa. Junto com no trem. No trem é as vitaminas que ele toma lá. Que você já viu de chocolate lá. Essas daqui ó. Muito boa também. Mais uma vitamina pra ele. Então assim gente. A gente tá. Tá buscando a forma mais. Mais tranquila da coisa né. Fazer dar certo da forma mais tranquila. E assim vai dar tudo certo gente. Só que assim ó. Pessoal. Eu quero deixar um negócio bem tranquilo. Eu quero deixar um negócio bem tranquilo. bem claro pra vocês todos aqui. Que acompanha a gente. Que é o seguinte gente. Ó. Eu vou falar isso daqui pra vocês. Deixa eu até ir ali por um. Um som pra ele. Que ele quer assistir uma novela ali. Ah. Uma novela não. Ele quer assistir o boi pegando. Ele quer ver o boi pegando gente. Ah vovô. A nossa placa de 100 mil seguidores ali gente. Que diga. Que diga. Que legal. Tô ligando a TV aqui pra ele. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Rapidinho. É o seguinte pessoal. Disso tudo que a gente tá fazendo. É praticamente impossível. Dar certo. Se não existir oração pessoal. Porque. A partir do momento que começou a ter orações. A partir do momento que eu comecei a pedir orações. A pedir ajuda de vocês. As coisas começou a melhorar. Cada vez mais. Então pessoal. Realmente. É uma coisa que a gente pede pra vocês. Essas ervas. Essas ervas pessoal. Esses medicamentos. Vocês podem encontrar tudo. Na internet. Em sites de manipulação. Em diversos sites. Diversos. É tudo natural. Não precisa de receita. É tudo composto natural. Só que a gente tá dando esses medicamentos a esmo. Não. Passou-se por um médico. Um fitoterápico. Justamente pra fazer toda a avaliação do vô. E ver de que forma deve ser trabalhado. Certo. Não é a esmo. A gente não tá aqui. Vimos na internet que isso faz bem pra isso. E vai dar pro vô. Não. Tá tendo acompanhamento médico. Só que assim. A gente não entra muito nesses detalhes. Por quê? Porque por um outro lado. Por um outro lado. Que nem eu tava falando pra vocês da história. Quem começou o vídeo. Essa live aqui desde o começo. Quem tá desde o começo. Eu tava explicando a história. E eu até parei a história na questão. Do infarto do vô. Que foi quando ele. Teve o infarto esse ano. Tudo mais e tal. Que é o seguinte. Bom. O vô. Ele estourou nas redes sociais. Em 4 de julho. E aí a gente começou a campanha. Que eu tava explicando pra vocês. Pra gente conseguir o aparelho auditivo pra ele. E foi através de um pix. Eu lancei lá um pix online. Pra galera mandar dinheiro. Em um dia a gente conseguiu 3 mil reais. Teve gente que mandou um real. Teve gente que mandou dois reais. Teve gente que mandou dez reais. Teve gente que mandou duzentos reais. Cinquenta reais. Oitenta reais. Setenta reais. Vinte reais. Foi uma pancada. Eu comecei a receber pix o dia inteiro. Trrrrrr. De pix, pix, pix. Chegou a noite. Eu caí dentro disso. E eu falei assim. Bom. Eu era. Fazia uma semana que eu tava nas redes sociais. E eu queria dar um aparelho auditivo pro meu vô. Eu olhei bem pra aquilo. Eu falei. Gente. Isso não é a melhor forma. Fazer pix. Isso não é a melhor situação. Entende? Eu falei. Isso. E essa questão de pegar dinheiro dos outros. Não vai ser legal. Se a gente tiver que ganhar um aparelho auditivo pro vô. A gente vai conseguir de outra forma. E ponto final. Aí eu cancelei o vídeo que eu fiz. Tudo. Pedi desculpa ao pessoal. Expliquei essa situação. E comecei a devolver. Todos os pix. Devolvi. Eu fiquei acho que umas três horas pra retornar. E restornando. E com a mensagem. Pessoal. Cancelamos essa campanha. A gente vai conseguir o aparelho de outra forma. E fui mandando pra todo mundo. Nossa. Fiquei horas pra devolver o dinheiro de todo mundo. Ficou faltando duas pessoas pra devolver o dinheiro. Uma que deu dois reais. E uma que deu quatro reais. Que eu tentei restornar pra essas duas pessoas. Eu não consegui. Só essas duas pessoas. O restante eu devolvi. Três mil reais. Eu devolvi pra todo mundo que fez as coisas. E a gente. E a gente tava pensando. Não. A gente vai conseguir de outra forma. Essa questão do aparelho. Passou-se uma semana. Um menino. Que é. Filho do Golias. Que. Que. Do. Daquele personagem lá. Entrou em contato. Eu não sei se esse menino é filho do Golias. Como é que foi. Que ele falou do Golias. Alguma coisa do Golias. Eu não entendi muito. Eu tô. Às vezes eu tô falando. Errou. Não sei se é filho dele. Alguma coisa. De Golias. Ele entrou em contato. Ele falou assim. Olha. Eu sou tal, tal, tal pessoa. Eu vi o caso do Voanésio. Eu amei o Voanésio. Eu amei de coração. E eu tenho um parceiro muito bom. Que é o deputado Bruno Lima. E ele se dispôs. O deputado Bruno Lima. Ele é casado com a Cacau. Do Big Brother Brasil. E ele se dispôs a ajudar o Voanésio. A dar um aparelho de última geração pro Voanésio. Eu falei. O que ele é? Pode ir aí. Ele falou assim. Vai na sua região. Vai cotar. Vai ver os valores. Quanto que é um aparelho pro Voanésio. Beleza. Então eu já tinha o respaldo de um deputado. Eu peguei o contato do Bruno Lima. Da Cacau do ex do BBB. Comecei a conversar com eles. Ele falou assim. Não. Pode ir lá. Vai lá cotar. Ver quanto que é. Que a gente vai arcar com todos os custos pro aparelho do Voanésio. Eu falei. Não. Beleza. Eu fui. O que que eu fui fazer? Eu fui arcar. Eu fui arcar. Eu fui fazer orçamentos. Fui num. Fui no outro. Eu fui buscando. Por que? O cara me deu a mão. Tô a mão aqui. Tô te ajudando. Tô a mão aqui. Mas não é porque ele me deu a mão que eu vou pegar o braço inteiro. Entendeu? Eu vou no mais caro. No mais top. Faz aí quanto que é que o deputado vai pagar. Não vou fazer isso. Não há necessidade de fazer isso. Eu falei. Eu vou começar a cotar. Comecei a cotar. 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 Até que eu achei. Porque pra mim cotar primeiro eu teria que fazer exames. Exames. Por exemplo. De audiometria. Primeiro eu teria que fazer isso. Então eu comecei a buscar parceiros pra fazer exame de audiometria. Pra mim buscar parceiros pra fazer exame de audiometria. Eu precisaria primeiro. Passou um trem aqui. Primeiro eu precisaria fazer um exame de limpeza de ouvido. Então eu comecei a buscar parceiros pra limpar o ouvido. A loja Torcida Campeã foi a pioneira nisso. Ela pegou a doutora Talita. Aqui de Araraquara. Ela trabalha com audiometria. Ela é fonoaudióloga. E trabalha com toda parte de otorrino e tudo. Ela falou. Caio. Eu te dou pra você. Em parceria com você. O exame do ouvido do vô. Eu faço a audiometria no vô. Eu falei. Nossa. Muito bom. Ganhamos a audiometria. É um custo a menos pro deputado. Beleza. E aí ela falou assim. Só que antes de fazer a audiometria tem que fazer a limpeza. Eu falei. Não. Beleza. Eu vou atrás de um parceiro. Aí eu fiquei umas duas semanas enrolando atrás desse cara. Não achava ninguém que queria fazer uma parceria pra fazer a limpeza. Aí ela falou. E aí Caio. Não conseguiu. Como é que tá? Não sei o que. Não tô conseguindo ainda. Aí ela falou. Eu vou ver com um amigo meu. E eu te aviso. Ela me ligou no outro dia. Caio. Consegui a limpeza do ouvido do vô. Gratuitamente. Em parceria aqui. Você não vai precisar pagar. Falei. Nossa. Que benção. Ganhamos a limpeza do ouvido e a audiometria de graça. Só isso daí é quem é então. Que a gente poupou. Do deputado que tava disposto a ajudar. Beleza. Em contato com a Thalita. Fomos conversando. Tudo mais e tal. Que é uma pessoa que acolheu a gente. E acolhe a gente até hoje. Sabe. Tem um coração enorme. Um carinho enorme. Pelo vô. Pela nossa família. Ela falou assim. Caio. Eu conversei com uma marca. Que é internacional. É a Unitron. Conversei com o pessoal da Cado. Lá de Ribeirão Preto. Que representa essa marca. Aqui na região do interior. Que representa Ribeirão e toda a região. E é um aparelho muito assim. De primeira linha. Que atende até ligação por ele. Tem bluetooth. É um negócio de louco. Um aparelho muito bom. Tem interface com a televisão. É um aparelho muito louco. Eu consegui. Fazer uma parceria com eles. Eles estão vendo aqui. Mas aparentemente. Vai dar tudo certo. Não vai precisar comprar aparelho. Falei. Sério isso? Eu não acreditava. Putz cara. É. Não estou acreditando. Ele. Não. A gente está vendo. De repente. Passou uns dias. Confirmou. Caio. Ó. A Unitron deu o aparelho para o vovô. Eu fiquei de cara. Porque. Assim. O deputado se dispôs a pagar tudo. Falou assim. Não. Vou pagar tudo. O Bruno Lima. Vou pagar tudo. Eu cheguei para o Bruno e falei. Bruno. Ó. Eu fico muito feliz que o senhor ia pagar tudo. 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 Só que não é por isso que o senhor ia pagar tudo. Que eu ia sair comprando tudo pela frente. O melhor. O que me induzisse para gastar dinheiro. E depois. Paga aí. Eu não ia fazer isso. Eu fui fazer parceiros. Eu fui cotando. Eu fui buscando alternativas. E aos poucos. Deus foi encaminhando tudo. Que o senhor não vai precisar pagar nada. A gente conseguiu aqui. Através de parcerias. De pessoas aqui. Que querem ajudar a gente também. E são representantes da própria marca. Então a gente não vai precisar gastar um real do senhor. Expliquei isso para ele. Pô. O cara ficou muito feliz. Sabe. Nisso cara. Eu ganhei a confiança do Bruno. De um deputado. Estado de São Paulo. Deputado estadual. Eu ganhei a confiança nele. Porque ele falou assim. Pô cara. Eu te dei carta branca. Para você gastar a vontade. E ver o que que for. E você. E você. Dá o aparelho para o seu vô. E ainda ele ficava me cobrando. E aí. Como é que está as coisas. Porque demorou para mim fazer tudo isso. Demorou quase um mês. Para mim fazer tudo isso. E aí. Você já viu. Ele querendo pagar as coisas. Falei. Não. Estou vendo. Calma. Vai dar tudo certo. A gente conseguiu de graça. Justamente. Com. Com. Os anjos do senhor. Que foi colocando. A loja de torcida campeã. Que é a Thalita. Que é fonoaudióloga. E representa a loja de torcida campeã. O pessoal da CADO. Aparelhos auditivos de Ribeirão. A Unitron. Beleza. Consegui um aparelho. Cara. Aquele negócio que eu falei para vocês. No começo do vídeo. Que o vô. Fez um infarto. Teve um infarto em 2020. Teve o sexto infarto em 2020. Deu um trabalho lá na Santa Casa. Em janeiro. Começou a doer o coração dele de novo. Começou a doer o coração dele de novo. Só que nisso também. Depois do aparelho ali. Ele ganhou o reconhecimento. Do vovô da Cristal. Que foi um negócio nacional. Ele se tornou o vovô da Cristal. Do dia para a noite. Foi muito ilegal. Em contato com o pessoal. O que aconteceu? Eu sabia pessoal. Eu sabia. Que se eu falasse assim. Vamos dizer. Ou ligava no pronto-socorro. Meu vô está passando mal aqui na cama. Tem como vocês mandarem uma ambulância para buscar ele? Eles iam mandar uma ambulância. Iam levar meu vô para o pronto-socorro. Ia dar que ele teve infarto. Ia dar que ele teve infarto. Eles iam levar ele para a Santa Casa de novo. Ele ia ficar mais 13 dias. 15 dias na Santa Casa. E poderia às vezes nem voltar para casa. Sabe? Eu sabia disso. Então eu. Teve um vídeo que o vovô estava na cama. Gemendo de dor. Gemendo. Só que isso não era daquele dia. Ele já estava desde fevereiro. Janeiro, fevereiro. Quase todo dia ele ficava na cama. Ai. 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 Gritando. Gritando. Dor no peito. Ai. Ai. Cara, o véio é muito forte. Não. Eu tiro o chapéu. O véio é forte. Ele estava tendo o sétimo infarto dele. Desde janeiro. Gemendo de dor. Cara, o que aconteceu? Entrei. Fiz um vídeo. Na quinta-feira eu fiz um vídeo. Filmei. Botei na internet. Falei. Pessoal, eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. Como fazer. Se eu chamar a ambulância vai complicar o lado do meu vovô. Ele vai morrer naquele hospital. Porque ele não come. Não bebe. Briga com todo mundo. Eu preciso fazer alguma coisa agendada, pessoal. Alguém que possa me ajudar a agendar. Vai lá no hospital. Faz o procedimento. Volta para casa. Eu preciso disso. Se não for assim. Se ele ficar lá no hospital esperando a vez dele. Ele não aguenta. Eu sei como é que é o meu voo, gente. Eu sei que... Nossa, mas você não quer esperar a sua vez? Nossa, você tá achando que você é estrelinha agora? Todo mundo. Tem mil pessoas numa fila esperando. Tudo bem. Eu entendo. Mas era a minha forma de pedir ajuda para as pessoas. E eu utilizei a ferramenta justamente para isso. Eu utilizei a ferramenta que eu tinha nas minhas mãos justamente para isso. Para pedir ajuda. E foi o que eu fiz. E eu fui massacrado na internet. Teve uns oito mil comentários. Eu não acredito que você tá deixando seu avô morrer e não faz nada. Que neto horrível que você é. Só que as pessoas elas não entendem o que tá acontecendo por trás de tudo. E já chega dando a paulada na gente. Ela não chega dando a paulada. Mas tudo bem. Eu fiquei calmo, tranquilo. Eu falei, não. Eu vou no meu propósito que eu sei o que a gente passa. Nas nossas necessidades aqui. Eu sei o que tá acontecendo. Tudo bem. Na sexta-feira, um rapaz entrou em contato comigo. Júnior Bornelli, da StartSea. Um super empresário de sucesso, de inovação, lá de São Paulo. Ele falou assim, Caio, o que tá acontecendo com o vô? Ele falou assim, na verdade, minto para vocês. Na própria quinta-feira, o pessoal da Cristal entrou em contato. A diretoria da Cristal entrou em contato. Caio, o que tá acontecendo com o vô? Ele falou assim, ó. Tá acontecendo isso, isso, isso. Eu sei que se eu internar ele vai acontecer isso, 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 isso. Eu disse, Caio, a gente vai dar um jeito aí e tal. Conseguir o contato de um doutor cardiologista lá de Araraquara, doutor Danilo Marchese. Que, porventura, o doutor Danilo Marchese é o mesmo médico que operou o vô na Santa Casa no ano de 2020. É o mesmo médico. A gente caiu com ele aqui de novo, no consultório dele, na Clínica Humanita em Araraquara. Na mesma quinta-feira, eu gravei de manhã, na mesma quinta-feira à tarde eu tava indo para Araraquara com o vô. O doutor Danilo fez os exames, viu, verificou e falou, ó. Realmente, o seu vô está infartado. O seu vô está infartado. Começa a tomar esse remedinho aqui, todos os dias, manda ele ficar quietinho. Que como hoje é quinta-feira e amanhã é sexta, o que que eu vou fazer? Ele fez uma carta explicando, apunho a situação do vô, para na sexta-feira eu dar entrada pelo pronto-socorro aqui da cidade, para a médica do pronto-socorro reconhecer esse infarto e ela solicitar através desse reconhecimento uma outra carta, fazendo um pedido de internação para o vô na Santa Casa, com internação agendada para fazer o cateterismo. Olha só que louco. Só que na sexta-feira a doutora não vinha, ela só vinha na segunda. Então, todas essas cartas que eu tinha do doutor Danilo, eu utilizaria ela só na segunda-feira, com a doutora Daniele, que também faz acompanhamento no vô, no pronto-socorro. Então, vai vendo isso, para vocês terem uma noção, vai vendo essa correria desse final de semana. Do pronto-socorro, para agendar, para aí supostamente ter uma data para a gente levar o vô lá na Santa Casa, fazer a cirurgia e voltar embora. Certo? Ficou nisso. Beleza. Na sexta-feira eu recebo uma mensagem de um pessoal de São Paulo. Na sexta-feira eu recebo uma mensagem de São Paulo. O empresário júnior falou assim, o que está acontecendo com o vô? Eu falei, tá isso, 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 é desse jeito, tal, tal, tal. Se eu levar ele num hospital, cara, ele não vai aguentar, ele dá trabalho, ele briga, ele gospe, ele não come, ele não bebe. Eu conheço o meu vô. Por isso que eu preciso de uma coisa agendada. Esse empresário falou assim, Caio, eu conheço um médico muito bom, Dr. Leandro Rubio, que é um parceirão, meu amigo mesmo de coração, e ele vai querer ajudar o vovô do Brasil. Ele vai querer ajudar o vovô do Brasil. Isso na sexta-feira à noite. No sábado, no sábado, meio-dia, Dr. Leandro Rubio, Caio, tá confirmado. Segunda-feira, segunda-feira de manhã, eu preciso vocês aqui. Segunda-feira de manhã, não. Segunda-feira à tarde. Segunda-feira à tarde, meio-dia aqui em São Paulo. Segunda-feira, meio-dia aqui em São Paulo. Que às duas ou três da tarde a gente vai fazer o procedimento. E o vovô vai ficar de repouso da segunda pra terça. O vovô ficando de repouso. O vovô ficando de repouso na terça-feira, meio-dia, a gente já libera o vovô. Eu falei, olha como que eram as coisas. Olha como que eu pedi pra Deus tanto isso. Olha como a gente conseguiu. Só que nisso tudo, nisso tudo, desde fevereiro, o vovô vinha guardando cem reais pra fazer um aniversário surpresa pra vó Elza. Porque ele queria fazer o aniversário pra vó Elza. E esse aniversário ia ser no domingo, velho. Então, além de correr atrás de tudo isso, eu tava correndo atrás do aniversário da vó Elza surpresa, que porventura seria na minha, aqui na nossa casa, lá no fundo. Chegando no sábado à noite, o pessoal da Cristal, a diretoria da Cristal, tudo confirmou. Ó, a gente vai mandar amanhã, no domingo, a gente vai mandar amanhã 60 litros de chope, mais um monte de carne, e a gente vai tá indo aí prestigiar o vovô e a vovó com umas 20 pessoas, mais ou menos. Eu falei, pronto. E agora? Como é que eu vou receber essas pessoas da nossa casa? Porque é muito pequena, tudo mais e tal. Aí mudou tudo. Aí mudou tudo. Aí era sábado, 9 horas da noite, eu correndo atrás de chácara, consegui chácara. No domingo, de manhã, correndo atrás de mesa pra alugar, cadeira pra alugar, consegui. No domingo, no sábado à noite, eu conseguindo uma pessoa de buffet pra servir, pra ajudar na organização, consegui. No domingo de manhã, acordei cedinho, pauleira, pra organizar a festa da avó. Deu tudo certo. Fizemos a festa do aniversário da avó com o pessoal da Cristal, foi uma alegria. Depois de 50 anos, sem se dar um abraço, a avó e o vovô deram um abraço no aniversário surpresa. E era uma coisa que o vovô vinha guardando dinheirinho, 100 reais, ele tirava da aposentadoria e dava pra minha mãe todo mês, porque ele sabia que quando chegasse agosto, dia 18 de agosto lá... Não, não chegou a ser dia 18, foi dia 20, que foi no domingo mais ou menos, ele queria fazer um aniversário surpresa pra Elza. A gente fez esse aniversário surpresa, foi muito cansativo, pauleira, tudo mais e tal, correria. Cara, no domingo fui dormir de madrugada, acordei de manhã esbudegado, bora pra São Paulo. Já é outra pegada, agora vamos operar o vovô. Vamos operar o vovô, beleza. Deu tudo certo. A mastermind... Ah, verdade, eu já tava me esquecendo. No sábado, quando o doutor de São Paulo me ligou, ó, tava esquecendo. O doutor de São Paulo me ligou e falou, Caio, doutor Leandro Rubio deve estar bem. Segunda-feira, meio-dia, eu vou aqui em São Paulo. Não, beleza, né? O vovô tá infartado, né? É só ir mantendo ele calmo, tranquilo. Segunda-feira, 8 horas da manhã, eu pego... Eu vou e pau pra São Paulo. Vamos pra São Paulo, eu vou. É a minha cabeça, né? Pelo menos nós vai. Ganhamos uma cirurgia de 30 mil, como é que eu não vou pra São Paulo? Como é que eu não vou pra São Paulo? Beleza. Só que aí todo mundo falou, Caio, não é possível. Como é que você vai pegar um Corsa e levar seu vô 3 horas de viagem pra São Paulo? Você tá maluco, Caio? Não pode isso. Falei, caramba, é verdade. Aí eu liguei pro doutor Danilo Marchese, da Clínica Monita. Explicar a situação pra ele. Falei, doutor Danilo, aconteceu isso. Porque ele já tava por dentro do que tava acontecendo, né? A gente não vai precisar mais utilizar a carta do senhor na segunda-feira, aqui no pronto-socorro, pra fazer o laudo e tentar um encaminhamento pelo SUS, pela Santa Casa, porque a gente já conseguiu lá em São Paulo, na segunda-feira. Só que como é que eu vou levar o vô lá, doutor? Esse é meu problema. Porque fica muito grave eu pegar um Corsa e levar o vô pra São Paulo. É muito grave isso, cara. Eu posso matar meu vô no caminho. O doutor Danilo em contato com a MasterMed. MasterMed é um pessoal que atende o Brasil inteiro de ambulâncias, emergências. O pessoal veio aqui na porta de casa pegar a gente com um médico, uma enfermeira, dois motoristas, pra guiar a viagem em tranquilidade. UTI móvel. O vô foi de rincão pra São Paulo monitorado, batimento cardíaco representado no gráfico. Tudo controladinho. Com os laudos, medicamentos que você tava tomando. Se desse alguma emergência, tava o médico ali com a enfermeira pra ajudar o médico. Ajudar a socorrer. Gente, essa viagem nada nada é uma viagem de ida e volta, que foi ida e volta uns 10 a 15 mil reais. Ganhamos, de graça. Tó de graça aqui, ó. Tó não, né? Fizeram de bom coração. Mas não pediram nada. Não pediram pra fazer divulgação. Não pediram pra fazer um vídeo. A StarBem, que salvou a vida do vô duas vezes, né? Porque semana passada o vô foi pra São Paulo também fazer outra cirurgia no coração. A gente não tem um contrato com eles assinado. Que tem que fazer divulgação. A Unitron, que deu um aparelho de 20 mil reais pro vô. 15 mil reais. Depois deu mais um equipamento mais caro também. Pra fazer interface aqui. Fazendo visitas pro vô aqui, pra conhecer, reajustar o ambiente. Os médicos vieram aqui fazer tudo, a comunicação do vô, regular o aparelho, tudo certinho. Não cobraram nada. Um contrato, uma divulgação, um vídeo. Não pediram nada. Fizeram tudo de bom coração. De bom coração. É Deus, gente. É Deus que tá com a gente o tempo todo. É incrível isso. É incrível. Deus tá com a gente o tempo todo. Beleza, batemos em São Paulo, né? Com a MasterMed, levamos, fizemos, voltamos embora. Cara, deu tudo certo. Deu tudo certo. Isso em agosto. Em agosto, a gente conseguiu todas essas coisas, assim, de uma forma tão, vamos dizer, sutil, bem tranquila, que só Deus pra explicar pra gente o que tava acontecendo. O que aconteceu? Começou os novos desafios. A avó, depois do vô, que o vô fez a cirurgia do certo. A avó, uma tosse. Uma tosse grave no peito. Que parecia que a avó que ia aí agora. Agora, o problema foi pra avó. E o vô tava bem. E aí, reconhecimento na internet, a gente fazendo vídeos e cuidando da avó, cuidando da avó, cuidando da avó. Agosto, setembro, em outubro, a gente foi já trabalhar, assim, em parceria com a predileta. Hoje, o vô e a avó se tornaram os vovós da predileta. A gente conseguiu, através das redes sociais, uma, assim, uma comunicação muito boa com a equipe da predileta. Hoje, a gente ganha muitos alimentos da predileta pra fazer doação pras pessoas, pra ajudar outras pessoas. As coisas foram fluindo naturalmente. A gente aprendeu a trabalhar mais com a ferramenta que é o YouTube. A gente tá aprendendo ainda agora a trabalhar cada vez mais com o YouTube. A gente, mês passado, dor no peito do vô, dor no peito do vô. A gente já sabia que foi desentupida uma artéria, mas tinha mais duas que tá entupida. Uma razoável e uma bem grave. Essa razoável dava pra mexer. O doutor foi lá e colocou mais três estentes semana passada. Mais três estentes no coração do vô. O vô voltou a ter qualidade de vida. Agora, a gente tá enfrentando um problema de depressão do vô, emocional, tristeza, angústia. Começamos com os medicamentos fitoterápicos, por enquanto, pra ir sentindo a recuperação do vô. Ele não tá comendo, ele não tem nada com nada. Então, já tá começando agora um trabalho, assim, no emocional, ajudar o vô. A gente tem uma psicóloga agora que acompanha aqui a casa. Faz consultas com o vô, com a avó. A Lívia veio pra nos ajudar também aqui na casa. Ajudar a limpar, ajudar a organizar. A dona Regina, que vinha uma vez por mês, passou a vir quatro vezes por mês pra ajudar a organizar. Hoje, a gente já tá criando uma adaptação na casa. Onde que precisa colocar as coisas. Barra de ferro pra segurar. Vou comprar o andador pra minha avó. Tapetes, a gente vai trocar todos os tapetes. Vai colocar os tapetes antes derrapantes na casa. Fora inúmeras outras coisas que foram acontecendo, assim, que, de fato, se eu for citar todas, uma por uma, fica muito corrido, fica muita coisa. A nossa vida, a nossa vida mudou, pessoal. A nossa vida mudou completamente. A vida do vô mudou completamente. Hoje, a gente, semana passada também, veio uma bênção do Papa lá de Roma. Tá ali, ó, pra vocês verem, ó. Essa bênção do Papa, ela veio através de um padre lá de Roma, o Sr. Nadir, ó. Olha lá, tá vendo ali, ó. Sua santidade, Francisco, concede de coração a desejada bênção apostólica a Anésio Fiore, Elza Mantovanelli e família. Olha que legal. Isso veio de Roma, um documento de Roma, direto do Papa. Conseguimos ali a placa do YouTube de 100 mil seguidores. Agora a próxima placa? De um milhão. A gente não vai desistir. A gente não vai se entregar. A gente vai, a gente vai conseguir a placa de um milhão agora. Entende? A gente conseguiu a placa de 100 mil, a gente vai conseguir a placa de um milhão. A gente vai em frente com o pensamento elevado, sabe? Sem ter medo algum do que tá acontecendo. Deus está com a gente o tempo todo. Deus está cuidando da gente. E tá dando tudo certo. E já deu tudo certo. E Deus está com nós. Eu vou, vai melhorar. E por isso que eu peço pra vocês, pessoal. A gente tá em 400 pessoas aqui, 460 pessoas aqui agora. Pessoal, por favor. A única coisa que eu peço de vocês. Olha, gente. Eu, olha. Eu não quero nada, 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 nada. Além de oração, gente. É a única coisa que eu preciso de vocês. Oração. Pensamentos positivos. Se vocês verem essa live, quem chegou agora, não viu por completo. Depois vocês verem eu conversando com o vô ali. Motivando ele. Falando, tá tudo bem, vô. Vô, você tá bem. Vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Ó, eu não vou pedir pro vô. Eu não vou pedir pro vô falar com ninguém agora. Porque o vô tá deitado agora. Ele tá quietinho. Deixa ele quietinho agora. Não adianta eu mexer com ele agora. Tá bom, pessoal? Só que o que eu peço pra vocês é oração. É oração pra que Deus dê força pra nossa casa. Quanto mais a gente cresce, quanto mais as nossas estruturas começam a ser montadas aqui nessa terra, mais coisas vão chegar até nós, mais o mal vai querer chegar até nós. Mas coloque Deus. Quando você coloca o escudo de Deus pra proteger você, nada, nada, nada chega até você. Ontem eu fiz um vídeo, por exemplo, do vovô indo sacar a aposentadoria dele, que é um ritual que ele faz com meu irmão, que vai lá e saca a aposentadoria. A gente mora numa cidade do interior, gente. Todos sabem que o meu vô e minha avó ganham uma aposentadoria por mês e eles ganham isso todo mês. Todos sabem que aqui é uma rua tranquila, que é uma cidade tranquila. Se alguém quiser vir aqui roubar mil reais do vô aqui, mil reais da avó, vai entrar. Vai entrar. Não tem nada que impeça. A gente não mora num condomínio fechado. A gente é simples. Não adianta viver com medo, gente. Dinheiro. Quer roubar? Tó. Pega. Leva embora. Vai com o dinheiro. A gente tem que pôr Deus sempre na frente de tudo, gente. A gente tem que pôr Deus. Um monte de gente preocupada que, nossa, não pode filmar essas coisas aqui. Gente, vocês não sabem como que Deus é o protetor de tudo. A gente tem que colocar Deus sempre em tudo. É a nossa realidade. A gente filma a nossa realidade. É o nosso dia a dia. É o que é. Não tem nada demais nisso. O que a gente puder fazer de melhor para as pessoas da sociedade, a gente vai fazer. O que a gente puder ajudar as pessoas aqui, a gente vai ajudar. A gente está ajudando muita gente. A gente está ajudando muita gente. Então, amém, 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 gente. Ó, o vô soltou uma bufa ali. Amém, amém, amém. Olha a carinha dele, ó. Ó, fica vendo, ó. Ô, vô. Ô, o que que é isso, meu? O quê? Tô escutando uns prrr, prrr. 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 Gente, é Deus na nossa vida, gente. Não vamos viver com medo. Não vamos viver com culpa. Não vamos viver pensando em coisa ruim. Se tiver que acontecer, gente, não tem quem impede. Não tem. Só Deus. Só Deus. Se alguém tiver que fazer um mal pra você, se alguém tiver tramando alguma coisa contra você, só Deus, meu irmão. Só Deus, entendeu? Se Deus falar, vai, pode fazer. Ali naquele meu filho eu vou deixar você tocar. Agora, se Deus falar assim, naquele meu filho ali você não vai tocar, Deus tem todos os planos pra todo mundo, gente. É isso. É Deus. Você acredita em Deus? Você acha que Deus não sabe de tudo? Deus não sabe dos seus anseios, das suas dores, dos seus medos, das suas angústias? Deus sabe de tudo. É Deus, gente. É Deus. Não adianta eu viver com medo do vírus. Deus, eu tenho que respeitar sim, eu tenho que usar máscara sim, álcool gel, me proteger, proteger meus avós. Eu tenho que ser um exemplo, principalmente porque eu estou aqui na linha de frente com muitas pessoas olhando o nosso trabalho, muitas pessoas vendo o que a gente faz. Eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho que ser. Mas se Deus falar, Caio, você pode tacar máscara que for, passar álcool gel, tomar banho de álcool gel, viver dentro de uma bolha, você pode fazer o que for. Eu vou te pegar. Eu vou pegar você, filho. Não adianta que eu vou chegar no ser. Ele chega. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você não ajoelhar o teu joelho no chão e agradecer e pedir para Deus para te proteger, meus amigos, meus amigos, não fica se apegando às outras coisas. Que o sustento está em Deus. Deus. Gente, quando eu falo de Deus aqui, eu incluo todas as outras, vamos dizer, Deus é uma árvore. Deus é o tronco principal da árvore. As religiões são os galhos. São os outros, são os galhos. Quem é um monte de galho. Então quando eu falo de Deus, que é a árvore central, o pilar de tudo, eu estou incluindo todas as religiões. Todas, tá bom? Então assim, tem gente que já vem direto no galho, no tronco, que é Deus. Tem gente que vem através de Deus pela religião. Então Deus tem vários galhos, que são as religiões. Cada lugar é uma religião. Todos estão excluídos. Todos, tá bom? Não estou desincluindo ninguém. E esse Deus, ele tem vários nomes, viu? É Deus, é Shiva, é Maomé. Cada um acredita de um jeito. É o mesmo ou é o mesmo, tá? Cada um dá um nome diferente para Deus. Mas é Deus. Entendeu? Deus é um só. Ele é o maior de todos. Então independente do nome, independente da religião, é uma coisa só. Tá bom, gente? Isso tem que ficar bem explicado para todos, para a gente viver com essa verdade na cabeça e não ficar muito fantasiando as coisas. Oi, meu amor. Põe aqui na coisa de escrever que sumiu. Olha que fofura, gente. Olha aqui, ó. Ela está batendo um papo com as amigas dela. Olha lá, com a irmã dela, ó. Oi, minha linda. Vocês, tá bem? Ah, é só clicar aqui, ó. Voltou na conversa lá. Tá bom. Deixa eu tirar aqui para você. Aí, ó. Digita para ela. Olha lá. Digitar. Vai lá. Manda um áudio para ela. Manda um beijo para ela. Minha avó é da tecnologia, gente. É, a avó é fera, velho. A avó manda mensagem, conversa. Se vocês quiserem adicionar ela aí, ó. Elza Mantovanelli Fiore. Tem demais. Tem demais amizade aí. Ai. Gente, então é isso. Uma hora e meia aqui falando. É. Sabe. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo essa live. Espero que eu possa ter contribuído com vocês. de alguma forma. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por esses cinco meses. Obrigado mesmo por esses cinco meses. A gente vai completar seis meses agora, né? Semana que vem já são seis meses. E foi muita vitória. Muita vitória mesmo. A gente conseguiu muitas coisas em pouco tempo. Em seis meses a gente conseguiu aí mais de três milhões de pessoas nas redes sociais. Benção do Papa. Em benefícios para a vida do vô, para a avó. Mais de cem mil reais em benefícios. Que Deus abençoe. Cada um de vocês. Tá? Obrigado por tudo. Obrigado por estarem aqui. Quase oito. Quase oito. Tenha um ano novo. Repleto de saúde e de paz. Quase oito. Quase oito. Oito horas. Oito. Quase oito. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus dê muita luz na vida de vocês. Muita paz. Muita sabedoria. Que esse ano seja um ano de muita libertação. Às vezes a gente fica preso. Né? Nos nossos próprios pensamentos. E aí a gente não consegue se desprender das coisas ruins. E naturalmente quando a gente fecha o olho. Se acalma. Centraliza. Foca no silêncio. Silencie tua mente. Fique em silêncio. Busque dentro de você as respostas. Faça oração. Medite. Agradeça. Saiba que Deus. Ele tá com vocês. Está comigo. Está com nós. O tempo todo. Quando a gente eleva a nossa frequência. Quando a gente eleva. Saúde, vô. Quando a gente eleva a nossa frequência. A nossa sabedoria. Quando a gente eleva os nossos pensamentos. A gente atinge a frequência de Deus. Quando a gente se conecta nessa frequência de Deus. Tudo fica mais perceptível. Tudo fica mais natural de ser sentido. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por tudo, tá? Obrigado por tudo, viu? O que aconteceu, vó? Quero pôr nas outras figurinhas e não consigo. Olha aqui, gente. Porcaria. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu quero pôr nas outras figurinhas e não consigo. É aqui que ela quer, ó. Opa! Aqui, ó. É. Aqui, não é? É aí. É aí. É aí. É aí? É. Eu quero pôr nas outras figurinhas e não consigo. Opa! 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 Ai, gente. Eu amo minha avó. Eu amo minha avó, cara. Eu amo. Eu amo. É. Vai lá que delícia. Eu vou encher ela de beijo agora. Gente. Que Deus abençoe vocês, tá? Tudo de bom pra vocês. Obrigado por existirem na nossa vida. A gente tá sempre aqui, tá? Sempre aqui pra conversar sobre tudo. Estamos abertos sempre pra todos vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado mesmo. Vocês não sabem o quanto minha vida tá... Tchau, gente. Fica com Deus, pessoal.